Uma comissão de juristas preparou em 2011 a primeira versão do novo Código. O texto passou em seguida pelo exame de comissão especial, que tinha como relator o então senador Pedro Tax. O passo seguinte foi a Comissão de Constituição e Justiça. Em dezembro passado, o hoje ex-senador Vital do Rego apresentou o relatório. Essa versão é a que vai ser votada pelo plenário. O projeto aumenta as penas dos crimes contra a vida. Por exemplo, a pena mínima do homicídio sobe de seis para oito anos. A progressão de regime, ou seja, a passagem do regime fechado para outro mais brando, fica mais difícil. Hoje o preso adquire esse direito após cumprir um sexto da pena. A proposta eleva para um quarto. A corrupção entra no grupo dos crimes hediondos, que são tratados pela lei com mais rigor. Por exemplo, o réu ou condenado não tem direito ao indulto. E os prazos para mudança de regime e liberdade condicional são maiores. Outra novidade no texto do novo código é a tipificação dos crimes de terrorismo e de caixa 2. A senadora Anamélia defende o rigor contido na proposta. Eu sou favorável ao aproveitamento daquilo tudo que tiver consenso dessa matéria. Entre elas, por exemplo, que é a novidade de tornar crime hediondo a corrupção. Porque a corrupção está sangrando os cofres públicos nacionais, seja no município, no estado ou na União. E tirando o dinheiro que falta para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para tantas outras áreas. A conselheira da UAB do Distrito Federal acha necessário atualizar o código, incluindo a corrupção entre os crimes hediondos. Para ela, entretanto, aumentar as penas não inibe a criminalidade. É preciso tornar a justiça mais rápida e efetiva. A partir do momento em que eu tenho um crime cometido e uma primeira audiência num processo para ser realizado dali a dois, três anos, é uma sensação de impunidade não só para quem sofreu o crime, para a sociedade como um todo, e a certeza da impunidade, muitas vezes, para quem cometeu o fato. Então, eu acho que existe uma necessidade de uma reforma geral na estrutura do judiciário, talvez com mais juízes, mais defensores, mais promotores, para um procedimento...